Volto aqui, vou entrar em contato aqui novamente com a Silvia Maria, que é presidente do Instituto Cuidar, vamos tentar restabelecer aqui o contato, só para a gente dar continuidade aqui à nossa entrevista, e a gente está falando aqui sobre o Instituto Cuidar, sobre o plano... ...como qual trabalha o Instituto Cuidar, que agora está indo para São João Soter, município vizinho aqui a Caxias, e a Silvia está falando com a gente, Silvia Maria, que é a presidente do Instituto, está conversando aqui com a gente sobre este plano, vamos ver aqui se restabelecemos o sinal, vamos ver aqui... A internet está lento hoje, agora está melhor, agora melhorou. Estou te vendo bem e te ouvindo bem. Olha aí, melhorou mais agora. Beleza, beleza. Então, dando continuidade, Silvia, estou conversando com a Silvia Maria, que é a presidente do Instituto Cuidar, e a gente falava exatamente quando os servidores vão poder fazer a adesão. Então, você ainda está no processo de divulgação, é isso? Isso, meu Deus. 3 a 7 de agosto. 3 a 7 de agosto. Quer dizer, lá já tem uma sede. Portanto, próxima semana. Vocês têm uma sede lá? Fica em qual endereço, lá em São João do Soter? Não, lá não tem uma sede. Não, lá não tem uma sede. E nem vai ter. E nem vai ter. A sede é aqui. A sede é aqui. Pronto. Como é que vai funcionar essa parte da adesão de maneira física que vocês estão planejando nesse período aí? Tá. A gente vai fazer atendimento presencial para as adesões. Na quadra poliesportiva. Deixa eu ver o nome aqui. Esqueci o nome? Esqueci o nome? O nome da quadra para mim? O nome da quadra para mim? Só um instante, meu bem. Só um instante, meu bem. Para eu não informar. O nome errado, né? O nome errado, né? É verdade. Mas esse espaço, Juliana, foi cedido pela prefeitura, que está nos dando muito apoio. A quadra poliesportiva Carlito Mendes fica bem próximo da prefeitura, da Secretaria Municipal de Educação, na Avenida da Esperança, Avenida Esperança. É na área central mesmo, né? É, exatamente, na área central. É, exatamente, na área central. Então, o local será esse, Julimar? O local será esse, Julimar? Todo mundo vai tomar os cuidados necessários, né? Sim, meu bem, sim. Sim, meu bem, sim. A gente está trabalhando muito em cima disso. A gente está trabalhando muito em cima disso. O espaço como vai estar arranjado, com tótens, na entrada com álcool, distanciamento no mínimo de dois metros, uso de máscaras. A gente está zelando muito quando a gente trata dessas discussões sobre o atendimento presencial e o atendimento presencial vai acontecer lá em São João do Solta. E isso, Julimar, que vai poder dar tranquilidade para o servidor que vai nos procurar fazer a adesão presencial. O espaço é amplo. O espaço é amplo. Hoje, saúde é o principal. Ganhou centralidade na vida das pessoas, né? É verdade. É verdade. Sim, sim, com certeza. Sim, com certeza. A gente, no Brasil, existe o SUS, né? No Brasil existe o SUS, né? Eu sempre costumo dizer, o SUS é uma das maiores... É uma das maiores... Políticas do mundo em termos de saúde. Políticas do mundo em termos de saúde. Não é a maior, é uma entre... Não é a maior, é uma entre... Entre as maiores. Entre as maiores. Mas ela não dá conta da demanda, Julimar. Mas ela não dá conta da demanda, Julimar. Mesmo assim, dá sobra gente que precisa ser atendida, né? Exatamente, exatamente. Exatamente, exatamente. E no caso do serviço, a gente sabe que o serviço público é também bastante demandado. Tem muita gente que quer o serviço logo, né? Então, é verdade. Então, é verdade. E nessa hora, eu acho que entra aí o plano de saúde, né? Sim, sim. Sim, sim. É porque assim. É porque assim. Isso. Não sou isso a demanda é maior que é oferta, querido. Por isso, Julimar, que as filhas são enormes, as filhas são elásticas. As filhas são elásticas. No plano de saúde também há espera. No plano de saúde também há espera. Não são esperas como no plano de saúde, claro. Mas existem prazos, Julimar, regulamentados pela ANS, para o cliente aguardar liberações de alguns procedimentos, como exame, cirurgias, mas a maioria é liberada no mesmo dia, ali na hora. Agora, nessa crise de pandemia, agora, nessa crise de pandemia, todas as operadoras de plano de saúde precisaram se adequar às normas, às medidas, aos órgãos oficiais. Tem que evitar aglomerações. Tem que evitar aglomerações. Tem que evitar aglomerações. Alguns setores e departamentos estão funcionando com o número de clientes, de atendentes, funcionários, reduzidos. E aí acaba que é atrasando algumas coisas. A gente está precisando aguardar a liberação de alguns procedimentos, mas isso é uma medida de segurança. Para evitar mais aglomerações, evitar a evolução das estatísticas, tanto dos casos confirmados, sobretudo dos óbitos. E assim está acontecendo com todas as operadoras. Por exemplo, quem fizer a adesão nesse período aí de 3 a 7, é isso? Isso, meu amor. Isso. Quem fizer essa adesão vai pagar quando? Vai começar a pagar quando o plano? É assim, lá em São João dos Sotos, a gente está firmando um convênio, esses dias a gente conclui tudo. E essa data de pagamento, ela deve acontecer também de acordo com o calendário da prefeitura. A prefeitura paga todo o primeiro dia útil, a folha lá, segundo nos foi informado. Então ele desconta do contrato chefe do servidor, Julimar, que é automático, né? Exatamente. Isso, querido, automático, mediante autorização que ele nos deu, documentado, conhecimento de firme cartório. E aí a prefeitura terá até o dia 9, mais ou menos, para passar o dinheiro para a conta do Instituto, para o Instituto pagar os boletos coletivos. Tanto do plano médico, quanto do plano dental. Entendi. A pessoa já, uma vez, aderindo, né? Por exemplo, eu aderi já esse mês. Se eu preciso já do atendimento, eu já tenho como acessar os serviços, é isso? Não, tem que ter um prazo que ele vai aguardar. É, por exemplo, quem está aderindo agora no São João, vai aderir agora no São João, vai ser descontado o pagamento dele. Nós estamos em, vamos fazer em agosto, não é isso? Vamos fazer em agosto, não é isso? Então vai descontar do contracheque dele no início de setembro, até o primeiro dia útil de setembro vai descontar no contracheque dele. Então, dia 10 de setembro, a gente realiza o pagamento do boleto. A gente realiza o pagamento do boleto. No dia... Mas a partir do primeiro pagamento, a pessoa já pode acessar o plano? É isso que eu vou concluir. É isso que eu vou concluir. Então, ele paga, vamos supor, ele paga no dia 10 de setembro, a gente paga. O boleto, porque vai ser descontado no contracheque dele no primeiro dia útil de setembro, que eu acho que vai dar... Não estou com o calendário aqui, que eu ia já te informar. Mas vamos lá. Mas vamos lá. Pagando o boleto no dia 10... Pagando o boleto no dia 10... No dia 11, o plano já está valendo para todos os servidores, o ano de setembro. O ano de setembro. Somente urgência e emergência. Mesmo sem estar com a carteirinha em mãos ainda. Então, nesse caso, só tem direito a urgência e emergência, né? Nesse primeiro momento, né? Nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento. Aí, pagando o boleto, ele vai precisar aguardar de 10 a 15 dias úteis para a carteira estar chegando. A carteira chegando, ele vai poder usufruir de todos os procedimentos. De todos os serviços. Todos os serviços. Além do procedimento de urgência e emergência que já estaria liberado para ele. Vai estar liberado para ele. Estará, na verdade. Estará, na verdade. A partir do dia 11 de setembro. A partir do dia 11 de setembro. Os outros também estarão liberados. Os outros também estarão liberados. Os procedimentos eletivos. Os procedimentos eletivos. Que são consultas, exames. Tudo aquilo que não está na categoria urgência e emergência. Que a gente chama de eletivo. O que a gente chama de eletivo. Interessante. É rápido, é rápido, é rápido. Quer dizer, a pessoa não precisa deixar acumular muito tempo para poder usar os demais serviços, né? Não, não. De forma alguma. Agora, eu imagino, no individual, alguns procedimentos ele teria que aguardar dois anos. Alguns procedimentos ele teria que aguardar dois anos para poder usufruir. Já com a gente, ele vai aguardar menos de 45 dias. Essa é a média que eu estou dizendo. Essa é a média que eu estou dizendo. E apresentando. E é o benefício do plano coletivo, né? Sim. Claro. Como é muita gente que está bancando, facilita o pagamento, né? Exatamente, meu bem. Exatamente. Exatamente. Vamos ver aqui. Fica à vontade. Fica à vontade. Com relação a todas as categorias vão poder aderir nesse primeiro momento? Ou todas já vão poder? De servidores. De servidores. É, de servidores. Para servir, né? Para servir, né? Para servir, né? Vocês priorizam algumas categorias? Ou é todo mundo? Não, a gente não está priorizando a categoria A, B ou C. O plano está aberto para os servidores públicos municipais. Para os servidores públicos municipais. Efetivos. Efetivos. Comissionados. Comissionados. Contratados. A gente está estudando uma forma, como é que a gente vai incluir, nesse primeiro momento a gente não vai incluir o contratado, mas existe planejamento, até meio provocado pela própria prefeitura, fez uma provocação para a gente estudar de forma, a gente pode incluir também o contratado lá de São João do Solta. Mas, para essa primeira adesão, campanha, julimar será somente para efetivos e comissionados? Por enquanto. Por enquanto. Isso, querido. Isso, querido. Mas, em outros municípios, vocês já trabalham com contratado ou não? Já. Aqui em Caxias Correjeiras, a gente já está incluindo o contratado. Em outros municípios, já estamos incluindo. Em outros municípios, já estamos incluindo. Quando, eu acho que é uma curiosidade também de alguns servidores, por exemplo, vocês priorizam aquele ano em que ele está efetivado? Porque, geralmente, quando se trata de contrato, o contrato é renovado a cada ano, né? E aí, vocês renovam também o plano a cada ano? Como é que funciona isso? Pois é, essa é a nossa dificuldade de incluir o contratado. Por exemplo, vou até aproveitar a oportunidade para deixar claro uns servidores que são contratados, que a gente nunca conseguiu incluir, Julimar. Nunca conseguiu incluir, Julimar. Nem aqui em Caxias, nem em outro município. Nem em outro município. Que é o caso de professor contratado. De professor contratado. A gente não conseguiu incluir. Porque o professor contratado, em todo lugar do Brasil, eu desconheço outra realidade. Eu desconheço que seja diferente. Ele é contratado por 10, 11 meses e ele chega em períodos descontratados, é isso? Exato. Ou seja, o contrato dele é interrompido. É interrompido. É interrompido o contrato dele, exatamente. É interrompido o contrato dele, exatamente. Anualmente, o contrato é interrompido. É interrompido. E o plano de saúde não pode ser interrompido todos os anos? Julimar entra, aí passa três meses sem estar contratado. Aí passa três meses sem estar contratado. Depois volta de novo. Não funciona assim. Não funciona assim. Entendi. A gente obedece as normas da empresa operadora. A gente obedece as normas da empresa operadora. Entendi. Esse talvez seja o maior empecilho, né? Para incluir o contratado. Para incluir o contratado. Agora tem outros servidores, Julimar, contratados de outras secretarias, que eles não têm os seus contratos interrompidos anualmente. Eles não têm os seus contratos interrompidos anualmente. Aí a gente consegue incluí-lo. A gente consegue incluí-lo. Assim facilita, né? Nesse caso, o foco do plano é só servidores públicos. Municipais. Municipais. Se não for servidor público, não é... Não temos condição de absorver. Não temos condição de absorver. Não tem condição de absorver, é isso? Isso, exatamente. Porque isso é muito bem disposto. Isso é muito bem disposto. Tanto na documentação do estatuto. Tanto na documentação do estatuto. Do convênio que se firma com as prefeituras. Do convênio que se firma com as prefeituras. E aí a gente obedece. E aí a gente obedece. Você é uma garantia para o servidor e para vocês também, né? É, exatamente. Porque assim, Julimar, por que a gente desenhou dessa forma? Imagina se a gente tivesse mil pessoas desse montante, desse quantitativo. 500 eram servidores. 500 não fosse servidores. Como é que a gente ia controlar o pagamento de 500 pessoas? É verdade. Qual seria a condição? Qual seria a condição? A gente teria... Tem a garantia, né? É, meu bem. A gente teria um boleto para essas 500 pessoas. E para essas outras 500 pessoas, a gente iria boletar um por um. Aí imagina controlar 500 boletos. Não teria condição. O plano de saúde coletivo, nesse formato que a gente adotou, que a gente desenhou, que a gente desenhou, implantou em alguns municípios, vem dando certo. Tem histórico de sucesso, de crescimento. Tem histórico de crescimento, exatamente por conta dessa segurança com o pagamento. E quem nos dá essa segurança são as prefeituras. São as prefeituras. Porque elas estão nos apoiando com esse gerenciamento do pagamento na folha. Exatamente. Descontando aquilo que o servidor está autorizando descontar. Não pode ser mais e nem menos. Não pode ser mais e nem menos. A gente caminha relatórios. A gente caminha relatórios. Manhãs, tardes, noites, cumprindo relatório, atualizando tudo, atualizando tudo, idade, tudo. Para não ter nenhum erro, encaminhar certinho. E se porventura que tiver algum erro, imediatamente é corrigido. Porque é passível, não é isso? É passível, não é isso? Mas ninguém nunca teve prejuízo. Nesse caso, você observa sempre um crescimento ou às vezes tem instabilidade? Não, crescimento. Não, crescimento. Você sempre vem crescendo nos últimos seis anos, é isso? Aqui em Caxias, a gente tem observado muito esse crescimento. Aqui em Caxias, a gente tem observado muito esse crescimento. Já em outros municípios, como Aldeia Jato, que já tem quase oito anos, a gente já não consegue fazer campanhas lá, Julimar, para atender, ter 30 pessoas para atender. Tanto é que lá, para lá e outros municípios como Aldeia também, as adesões agora, tem carência. Porque a gente não consegue mais alcantar aquele número de vírus exigido pelo operador, que seria número de 30, igual superior a 30. Igual superior a 30. Vem sendo inferior. Vem sendo inferior. Vocês estabilizaram, né? Lá, por exemplo... É, alguns municípios já. É, alguns municípios já. Isso. Não por conta... Não por conta... Do plano não estar dando assistência, que se contratou. É por questões mesmo financeiras. Mesmo financeiras. De alguns servidores, eles chegam para a gente. Eles chegam para a gente. A gente escuta relato do tivo de Lima, poxa, se buscinha tanto esse plano. Pula no pé, meu primo, minha amiga, ela vai falar tão bem desse plano. A gente tem relatos de clientes de Lima, que foram vítimas de acidentes de moto. E que tiveram diagnósticos muito graves, como traumatismo crâniano, pessoas infartando. Ah, você imagina aí, meu Beto. Você imagina aí, meu Beto. Duentas complexas da maior complexidade possível. E foram bem assistidos, que dão depoimentos emocionantes para a gente. Que chegam assim para a gente, assim... Eu agradeço primeiramente a Deus por esse plano. Segundo a oportunidade que eu tive de ter esse plano coletivo. Segundo a oportunidade que eu tive de ter esse plano coletivo. Legal. Cabendo no meu bolso, né? Cabendo no meu bolso, né? Em relação à rede, né? Por exemplo, se eu precisar do serviço aqui, eu vou para em Caxias. Eu estou em Caxias, por exemplo. Eu vou procurar... Aqui procura a Casa de Saúde. Aqui procura a Casa de Saúde. Casa de Saúde. Não. Urgência, emergência, a gente deixa muito claro para o servidor quando ele nos procura. Não existe urgência, emergência aqui em Caxias. Nem Codó, nem Aldeus Alta, nem Pedreiras, Timó. Nem Pedreiras, Timó. Esse serviço de urgência, emergência, seria oferecido em Terezina. Seria oferecido em Terezina. Certo. Onde há rede própria do grupo Medimagem, Medplan. Ah, tá. Ah, é do grupo Medimagem, é do doutor Serqueira, é isso? É, hoje não é mais doutor Serqueira. É, hoje foi vendida, é um fundo pátria que adquiriu. Foi vendida, é um fundo pátria que adquiriu. Exatamente. A empresa apenas faz toda a administração. A empresa apenas faz toda a administração. Ah, muito bem. Interessante. Eu queria... A gente... Eu não sei se você pode dar essa informação, mas hoje a sua carteira de clientes já tem... Já passou aí de quantas, mas... De três mil vidas, mais de três mil vidas. De três mil vidas, mais de três mil vidas. Na região? Sim. Sim. Isso porque a gente não estava... Isso porque a gente não estava... E assim, Julimar, a gente não estava com esse número... A gente não estava com esse número... Porque a gente ainda não estava... Porque a gente ainda não estava... Falta organizar algumas coisas, algumas adequações, que recentemente foi tudo ajustado. E recentemente foi tudo ajustado. Veio a crise, não é isso? Veio a crise, não é isso? Aí muitos serviços foram estacionados. Estacionados. Entende? Mas aí assim, agora recentemente a gente teve autorização para avançar com a expansão para outros municípios. Por isso só agora a gente tem autorização. Por isso só agora a gente tem autorização. Porque se fosse pelo convite, a gente já estava lá há muito tempo. Hoje a gente teve uma reunião... Hoje a gente teve uma reunião... Antes de eu estar conversando aqui contigo... Antes de eu estar conversando aqui contigo... A gente teve uma reunião com representantes da prefeitura de Beneditinos, no Piauí... E conversamos com o prefeito Julivan... E conversamos com o prefeito Julivan... Eu até confundi um pouco o nome dele com o seu, Julivan... Ah, eu vou ter reuniões mais tarde com o Julivan, agora é o Julivan... É, Julivan Mendes é o prefeito da cidade... Julivan Mendes é o prefeito da cidade... Também foi a convite, a gente não conhecia... Também foi a convite, a gente não conhecia... Eu nem conheço o município ainda... Eu nem conheço o município ainda... Mas assim... As notícias, aquilo que é bom e ruim, vai longe, né, Julivan? Vai longe, né, Julivan? E aí a notícia boa também chegou lá nesse contexto, nesse cenário... Ele nos procurou... Ele nos procurou... É, doutor Alisson... É, doutor Alisson... Que é nosso advogado... Que é nosso advogado... Articulou todo esse momento, a reunião... Para a gente estar conversando com ele... E foi muito bom... E foi muito bom... O atipapente teve com ele... O atipapente teve com ele... A gente do Instituto... A gente do Instituto... Representando da Mediplan também... Ele ficou empolgadíssimo... Ele ficou empolgadíssimo... Quando terminou a reunião, ele disse... Olha, eu quero é pra ontem isso... Eu quero é pra ontem isso... Tem urgência... Tem urgência... Porque eu estou empolgado já... Dá notícia lá para os servidores... Quer dizer que... É possível que esse ano... Beneditinos também tenha o plano de saúde... Para agosto já... Para agosto já... Eu só não posso divulgar ainda... Eu só não posso divulgar ainda... É... Porque a gente teve hoje... Porque a gente teve hoje... A primeira reunião... A primeira reunião... Apesar do representante legal de lá... Apesar do representante legal de lá... O prefeito... Que nos ter dado autorização... Já para iniciar todo... O processo para implantar... O processo para implantar... A firmação de convênio... A firmação de convênio... Mas eu não... Eu não me sinto segura agora... Para divulgar já datas... Para divulgar já datas e tudo... Mas assim... Te garanto que será em agosto... Te garanto que será em agosto... Amanhã a gente tem outra reunião... Com outro prefeito... Também... Outra prefeitura... Também que conheceu... Também que conheceu... E quer... Se interessou muito... E levar também essa proposta para lá... Para oportunizar os servidores... Claro que os servidores... Poxa, que legal... Eu não estou podendo pagar um plano individual... Eu estou tendo a oportunidade... De pagar um plano coletivo... E um plano de qualidade... Juliana... Não é qualquer plano... Eu estou falando do plano... Exatamente... Eu já tive a oportunidade... Até de fazer matérias... Lá em Teresina... Foi, né querido? Foi, né querido? Lá mesmo na Medimagem... Que legal... Que legal... E assim... Eu já tive... Eu conversei com o doutor Serqueira... 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 E aí... Eu já entrevistei ele algumas vezes... E assim... Ele já tem uma rede... Uma rede de saúde também... Enorme... Além dos planos de saúde... Me parece que ele tem um... Outras empresas também... Outras empresas também... Tem também a outra rede... Hospitalar... Além da Medimagem... Tem o outro... Tem um hospital... Que é o... São... Esqueci agora o nome... Vitória... Vitória... Era dele... Era do grupo... Era do grupo... Que agora não... Que foi vendido... Que foi vendido... Qual é o grupo próprio ali, Juliana? Qual é o grupo próprio ali, Juliana? Ele não atua só também na área da saúde... Ele tem outras empresas... Sim... 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 Exatamente... Agora, recentemente... Eu assisti uma live... Agora, recentemente... Eu assisti uma live... Uma live com um empresário... Que botou uma startup... Que botou uma startup... Para fazer entrega de... Para fazer entrega de... De tudo... Eu entendi... O entendimento do tipo foi isso... Eu não me aprofundei muito... Eu não me aprofundei muito... Muito... Iniciei a live... Não tive condição de concluir... Não tive condição de concluir... Ficar até o final... Ficar até o final... Mas era com o doutor Cerqueira... Mas era com o doutor Cerqueira... E ele falava na ocasião do... E ele falava na ocasião do... Do site... Do site... Vadiar... Vadiar... É um investimento que ele fez... Eu achei muito interessante... Eu achei muito interessante... O nome eu achei assim... O nome eu achei assim... Vadiar... Nossa, que interessante... Quero saber o que é o Vadiar... Quero saber o que é o Vadiar... Mas eu achei bem legal... Mas eu achei bem legal... Eu vou... Mas eu vou... Eu vou até me aprofundar mais nesse conhecimento... Que eu achei interessante... Que eu achei interessante... mostra que ele tem a veia empreendedora onde ele vê o negócio ele vai lá e aposta ele é um grande empreendedor ele não construiu um grande império ali em Teresina hoje o grupo Medimagem é Hospital Vitória a Medimagem Mediplan Oncologia, Hospital São Pedro Hospital Santa Maria Hospital Pronto Médio Adulto Hospital Pronto Médio Adulto Hospital Pronto Médio Infantil tudo do grupo próprio fora os credenciados que existem muitos somar de 3 mil prestadores de serviço Hospital do Olho Acredenciados Francisco Vilar também Hospital Flávio Santos e a gente vê aí que só são todas essas empresas que você está falando aí são todas referências mesmo assim sim, referência sim, referência é o Francisco Vilar na época que eu estava no período que eu estava na Rede Meio Norte no programa MN Repórter eles eram nossos patrocinadores do Hospital Francisco Vilar e aí a gente ia lá sempre então assim os serviços que eles oferecem também são de grande excelência também é, grande excelência é, grande excelência antes da gente a gente não tem reclamação a gente não tem reclamação não que eles prestem 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 que daqui vocês referenciam pra lá também sim, sim agora recentemente agora recentemente inclusive a Mediplan credenciou a unidade aqui do Hospital Francisco Vilar que funciona aqui no Shopping Caxias mais um espaço pra esse cliente que está aqui em Caxias ao de as altas e a adjacência né, com a dor não quiser ir pra Teresina pra ser atendido lá pode ser atendido aqui também já está credenciado já está credenciado Silvia às 19 horas eu vou ter já uma entrevista com a secretária de agricultura que legal mas eu queria deixar aqui esse último momento pra que você possa fazer aí também um convite pros caxienses que também queiram aderir ao plano aqui na cidade como é que eles podem fazer pra aderir ao plano da Mediplan e conhecer um pouco mais o Instituto Cuidar em Caxias como é que as pessoas podem fazer tá certo recentemente a gente não está trabalhando com novas adesões porque a gente trabalha as adesões de limar em campanhas mas nossa próxima campanha já está sendo já tem planejamento pra acontecer na terceira semana de agosto inclusive diariamente a gente recebe contato pessoas perguntando eu estou querendo o plano que eu faço cadere e a gente já informa terceira semana de agosto a gente já tem planejamento quase tudo prontinho pra poder atender nessa terceira semana de agosto a gente vai atender tanto servidor de Caxias quanto o de Aldeusato que tiver interessado também o de Codó que tiver interessado também a gente finaliza construindo Sota Beneditinos e aí já atende os outros municípios a gente está fechando um calendário aqui espero que dê certo mas em especial pra Caxias se você está me perguntando terceira semana de agosto ele pode já estar nos procurando pra fazer adesão então fica ali na Avenida Central ali o nosso endereço ali o nosso endereço a loja 7 isso querido isso querido em frente ao posto a unidade básica de saúde do Piquezeiro exatamente que no momento no período de crise está fechado está fechado e vai funcionar a gente não tem previsão ainda quando a gente vai voltar o atendimento presencial inclusive a gente colocou até uma placa lá tem pessoas que nos procuram lá porque vê o endereço mesmo mas a gente já deixou uma plaquinha lá avisando que a gente o atendimento presencial está suspenso por tempo indeterminado mas os nossos contatos estão sendo divulgados diariamente consta lá nosso Instagram também pode acessar lá que você vai ter acesso a esses contatos e terá essa assistência por telefone online e online também e online também muito bem quero lhe agradecer quero lhe agradecer Silvia e quero dizer que foi muito enriquecedor também compartilhar com você lá aquele momento do Empretec foi ótimo foi ótimo transformador nas nossas vidas eu fiquei muito feliz eu fiquei muito feliz eu quero lhe agradecer por você ter aceitado o convite de participar dessa live e mostrar um pouco desse seu trabalho à frente do Instituto Cuidar que traz o melhor plano de saúde do Piauí que é a MediPlan diga-se de passagem verdade muito obrigado a NS tem concebido o plano MediPlan como um excelente plano Julimar Mebem Julimar Mebem quero só lhe agradecer viu muito obrigado mas eu que lhe agradeço pela oportunidade eu não me sinto empresária por conta do Instituto Cuidar eu me sinto empresária por conta da empresa de corretoria que a gente também administra que é que corre atrás das vidas que organiza todas as adesões mas a gente está aqui à frente do Instituto Cuidar somos fundadores a gente é muito feliz a gente é muito feliz por ter tido essa iniciativa por ter enxergado essa possibilidade de não só nos ajudar porque eu não tinha condição de ter um plano individual e hoje eu tenho um plano coletivo toda minha família tem um plano coletivo e nós oportunizamos centenas e centenas de pessoas também terem planos coletivos também terem planos coletivos de qualidade que cabe no bolso da maioria Julimar que cabe no bolso da maioria Julimar isso é muito importante isso é muito importante que é a democracia o acesso né isso querido então assim um forte abraço pra você um forte abraço pra você nunca mais nos vimos eu quero lhe ver pessoalmente pra respeitosamente lhe dar um abraço tá bom lhe agradeço é muito bom ter sua amizade viu tudo bom é a síplica verdadeira querida acredito nisso acredito nisso viu estamos aí parabéns aí pelo trabalho parabéns aí pelo trabalho Julimar valeu muito obrigado falei então com a Silvia Maria é a presidente aí do Instituto Cuidar e você que está em casa conheça o Instituto Cuidar quem sabe você pode ser mais uma pessoa a aderir a este plano de saúde muito obrigado muito obrigado e até um próximo encontro tá bom à disposição abraço querido boa noite abraço querido boa noite boa noite tchau tchau